Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Paulo aqui do canal Perguntas. Atendendo o pedido dos inscritos, este vídeo vai ser sobre 50 fatos sobre mim. Uma coisa que eu tive que fazer, eu tive que escrever todos os fatos em um papel e colocar o número, por exemplo, de 1 a 50. Por que eu fiz isso? Porque vocês sabem que eu falo pra caramba, depois eu não quero me perder, repetir fato e ficar uma baboseira. Então eu vou ler pra vocês 50 fatos sobre mim. Fato número 1. Meu nome verdadeiro não é Paulo Paternes. Uau, vocês não sabiam disso, né? Meu nome verdadeiro é Paulo Paternes Neto. Porque, na verdade, meu avô, já falecido, meu avô Paulo, se chama Paulo Paternes, meu pai, Paulo Roberto Paternes, e agora o Paulinho Becconcite se chama Paulo Norman Paternes. Então, meu nome verdadeiro é Paulo Paternes Neto. Só que aqui nos Estados Unidos, eles queriam colocar o meu neto como sobrenome. E como neto não é sobrenome, eu resolvi tirar. Fato número 2. Eu não como nenhum tipo de fruta. Nenhum tipo de fruta, acredita? Fato número 3. Eu passei mais tempo na minha vida adulta aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Por quê? Quando eu vim pros Estados Unidos, eu tinha 21 pra 22 anos e hoje eu estou com 38. Fato número 4. Além de eu não gostar de fruta, existe uma fruta que eu não suporto o cheiro, que é a banana. Fato número 5. Meu primeiro carro foi um Escort XR3 preto, que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 18 anos. Eu não lembro o ano, mas não era muito novo não. Ela é meio veinho. Fato número 6. O meu primeiro carro aqui nos Estados Unidos foi um Toyota Corolla, bem velhinho. E eu bati ele saindo do dealer, da concessionária. Eu bati ele porque eu não parei na placa stop, na placa pare. Eu já fui corintiano roxo, de carteirinha, de não perder nenhum jogo. De ter um bolo de tickets, de entradas, de estádio de futebol. Gaviões da fiel, maloqueiro e sofredor. Hoje em dia, sem perguntar quem é os jogadores do Corinthians, não faço nem ideia. Acho que eu amadureci e cresci. Ainda sou corintiano, mas pode ganhar, pode perder. Vou fazer o que? Fato número 8. A minha cor preferida é o azul. Agora, pra carro, moto, caminhonete, pra qualquer tipo de veículos, a minha cor preferida é preta. Fato número 9. Eu já trabalhei aqui nos Estados Unidos, em hospitais de pessoas com deficiências mentais. E eu limpava banheiro, eu fazia tudo quanto é tipo de limpeza. O que acontece? Eu tenho um problema, que eu nunca contei pra ninguém. Que a respeito de cheiro, eu não consigo sentir cheiro forte, porque eu passo mal, eu vomito. Detesto cheiro, eu acho que é por isso que o cheiro da banana não me faz bem. Então o que eu fazia? Eu enrolava o pano, eu só ficava com o olho assim pra fora, e o pano na minha cabeça, na minha cara, tudo enroladinho. E eu trabalhava o meu turno inteirinho dessa forma. E as pessoas olhavam pra mim pensando, o que esse cara tem? Fato número 10. No começo da minha carreira aqui nos Estados Unidos, um dos meus primeiros trabalhos foi em construção. E os americanos me chamavam de paulete, por não saber nem carregar uma madeira, ou um plywood, nada. Eu era muito ruim, então os caras me chamavam de paulete. Fato número 11. Eu fumei cigarro por 10 anos de minha vida. Foi uma das piores coisas que eu já fiz. Porque o cigarro, além de ser uma droga, ela é uma droga legal. Então, aconselho que vocês não comecem, e quem fuma tenta parar. Fato número 12. Eu moro aqui nos Estados Unidos, desde 1998. Quando eu quis vir pra cá, a minha mãe não me apoiou, porque ela achava que eu não ia aguentar, e eu não ia conseguir me virar, sair debaixo da saia dela. Fato número 13. Todas as minhas ex-namoradas, inclusive a minha esposa, fazem aniversário no mês de setembro. Vai entender. Fato número 14. Eu primeiro aprendi a falar espanhol, pra depois aprender a falar inglês aqui nos Estados Unidos. Fato número 15. Um dos piores trabalhos que eu já fiz foi de pintura. Mas não por causa da pintura. Eu trabalhava com uma equipe de moleque, que logo cedo, antes de ir trabalhar, eles fumavam maconha. Depois tomavam uma cerveja, uma garrafa que se chama Fouri. Uma garrafa de cerveja bem grande. E eles tomavam todo dia de manhã, antes de ir trabalhar. Ah, e eles passavam pra me pegar já daquele jeito. Fato número 16. O melhor trabalho que eu tive aqui nos Estados Unidos, é o trabalho que eu estou hoje. Eu sou gerente do departamento aquático, de uma empresa de jardinagem aqui nos Estados Unidos. E eu trabalho nessa empresa desde 2005. Já fazem 10 anos. Fato número 17. Fato número 17. Eu sempre falei pra mim mesmo que eu jamais casaria com uma mulher, ou com uma garota, que eu conhecesse numa boate ou num clube noturno. Fato número 18. Eu conheci a minha esposa numa danceteria em Downtown Disney. Fato número 19. Eu já cantei num circo. Esses circos que vão de casa em casa antigamente. Casa em casa não. De bairro em barro antigamente. Pois é. Eu já cantei num circo desses. Fato 20. Eu já participei do Bozo. Vocês lembram do Bozo? Eu acho que não passa mais Bozo hoje em dia, né? Pois é. Eu lembro que foi uma chatice que eles gravavam a semana inteira e um dia. Então era tudo repetido. Muita repetição. Muito chato. Fato 21. Depois do meu primeiro dia de artes marciais, meu pai me colocou pra fazer full contact. Depois do meu primeiro dia, eu fui mexer com um moleque grande na rua e acabei tomando um pau. Isso é fato, cara. Eu não esqueço até hoje. Fato de 22. Eu já fui batizado em quase todas as denominações cristãs que existem. Mas isso é porque na época que eu era mulherengo, as meninas falavam pra mim que o pai só deixava namorar se batizasse na igreja. Então, eu estava me batizando. Fato 23. Antes de eu me casar com a minha esposa, nós namorávamos e ela achava que eu era serial killer. Que eu estava preparando pra matar ela. E eu nem sabia o que era serial killer. E quando eu procurei saber, eu vi o que era. Essas pessoas que se dão uma de bonzinho pra depois te matar. E eu que gastando mó chaveco, fazendo mó sacrifício, abrindo a porta do carro, pagando conta em restaurante, essas coisas. E ela achando que eu era um serial killer. Fato 24. Eu me casei com uma americana sem saber falar inglês e a americana sem saber falar português. Fato 25. Eu sou casado com essa mesma americana desde 2002. E sou muito feliz e amo ela mais do que nada neste mundo. Fato 26. Eu tenho três filhas e um filho. Eiana, Giovanna, Juliana e Paulinho Beconzitos. Fato 27. Eu já morei dentro de um carro por três meses. Fato 28. Eu já morei e trabalhei ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Fato 29. Eu já até morei na rua. Fato 30. Eu já trabalhei no McDonald's. Fato 31. Eu já trabalhei no Subway de fazer sanduíche. E era bem legal que eu não sabia falar inglês. Então eu memorizei todas as ordens. E tudo que era dentro do restaurante, do Subway, eu memorizei. Só que se alguém me perguntasse pra mim. Ah, Paulo, que horas são? Eu falava. One moment. One moment. Eu pedi um momento. Corria a chamar o gerente. Falava. Estão falando comigo, não sei o que é. Meu gerente vinha e falava. O que foi que posso te ajudar? A pessoa falava. Não, eu só perguntei que horas são. E ele saiu correndo. Fato 32. O primeiro trabalho oficial que eu tive na minha vida foi como office boy. Eu tinha 14 anos. E foi na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Em São Paulo. Fato 33. Quando eu conheci a minha esposa e nós nos casamos, eu prometi pra ela que eu nunca ia usar terno ou ir pra igreja e ficar esses caras meio doidos de igreja. Fato 34. Fato 34. Hoje eu sou cristão, mormon, e tenho um chamado de muita responsabilidade na igreja e uso terno e gravata todos os dias. Fato 35. Fato 35. Me casar com a patroa foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Fato 36. Fato 36. Eu faço parte de um grupo de motociclistas aqui em Orlando, que se chama Orlando Harley Davidson Owners Group, ou HOG. E neste mesmo grupo, eu já fui... O que que eu já fui? Eu fui webmaster, eu fui newsletter editor e eu fui road captain. Fato 37. A minha primeira Harley Davidson foi uma V-Rod Muscle. Fato 38. Eu já tive um canal no YouTube, com o nome era Disney Pranks, onde eu fazia pegadinha dentro da Disney. O canal acabou não dando certo porque eu não tinha quem gravasse pra mim, a minha esposa detesta pranks, ela não gosta que eu tire o sarro de ninguém, nem que ninguém se machuca, essas coisas. E também dentro da Disney fica tocando aquelas músicas, daí quando eu colocava no YouTube, depois de um tempo, o YouTube me dava strike, que significa que as músicas tinham direitos autorais e eu não podia ter no meu canal. Então eu acabei parando com o Disney Pranks. Fato 39. Eu não consigo ter uma conversa séria com ninguém por mais de 30 minutos. A NFC, minha esposa estivesse ouvindo ela falar 30 minutos? Na verdade, eu não consigo falar sério com ninguém. Às vezes eu acho que eu tenho um problema mental. Fato 40. Na minha época de office boy, eu já consegui convencer mais de uma vez trombadinhas, ladrões, a não me roubar e roubar outras pessoas. Porque eu, eu sou o cara errado pra roubar. Fato 41. Eu já tive uma loja aqui nos Estados Unidos, era loja de um dólar bem grande, em Wheat Springs, e acabou falindo, não deu certo. Fato número 42. Eu sempre fui um filho rebelde e me arrependo muito porque eu devo ter envelhecido minha mãe uns 10 anos na minha adolescência. Fato número 43. Depois de entregar pizzas por 6 meses, eu virei gerente da Domino's Pizza. Fato número 44. Eu sou o único brasileiro na empresa que eu trabalho. E olha que nós temos mais de mil funcionários. Fato número 45. Eu sou o único gerente no escritório que eu trabalho que não é nascido aqui nos Estados Unidos. Fato número 46. Fato número 46. Quando eu fui me legalizar, na imigração, eles sabiam mais coisas de mim do que eu nem lembrava. Eles falaram coisas pra mim que eu falei, putz, como você sabe disso? Fato número 47. Quando eu trabalhava sem status, eu trabalhava de limpeza. Eu tinha o código do alarme e a chave de um banco, é banco de dinheiro. Eu limpava 4 bancos por dia. Então depois que o banco fechava à tarde, eu entrava, eu e meu amigo, nós colocavamos o alarme, abria a porta e limpava o banco. Trocava cestinhas do banheiro, limpava o banheiro, as cestinhas embaixo dos caixas. Tem aquelas cestinhas de lixo, a gente colocava saquinho novo. Mas olha que loucura, ilegal, trabalhando com a chave do banco. Fato número 48. Eu fiquei 12 anos aqui nos Estados Unidos falando português somente com a minha mãe por telefone, uma vez por semana, ou então quando ela vinha visitar as crianças, que ela ficava 20, 30 dias, era quando eu usava o português. Por isso que meus primeiros vídeos, vocês vão ver que tá com um sotaque bem ruim do português. Fato 49. Eu já fui escoteiro mestre, ou scoutmaster, aqui na Flórida, na tropa 101, ou Troop 101. Fato 50. Hoje eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa nova, uma pessoa com fé em Deus, uma pessoa que tenta seguir o exemplo de Jesus Cristo, ajudando o próximo, tentando fazer caridade, e caso eu não possa fazer a caridade ou ajudar o próximo, eu pelo menos tento não atrapalhar. Valeu galera, agora vocês sabem um pouquinho sobre mim, pelo menos 50 fatos sobre o menino feio. Espero que tenham curtido o canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever, nos seguir e participar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.